No segmento do vídeo anterior temos aqui o primeiro boss fight do Dying Light Ultimo Elisha Eu tenho apenas uma pequena katana, isto vai ser bastante difícil este combate O monstro é enorme e pode tirar pedras E tornar assim um objetivo bastante difícil de matar Temos aqui uma estratégia Muito bem Ok Olha isso Outro Ok. A verdadeira situação, que... ...alhão os inimigos. ... 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 E se morrer agora Já foram todos outros Ficou só Timon lupa para tirar pedras Assertou um E morri Portanto como podem ver este primeiro boss de Timon Lusher é bastante complicado Sendo que é o primeiro boss que enfrento aqui neste jogo No Dying Light Vou então recomeçar, espero que não comece de unir Esse nível de vida não é Sim, a vida parece-me ter começado Finalmente o zero Tchau Tchau